FATORES HUMANOS Fatores humanos, vamos falar sobre a arrogância. Ser arrogante para mim é uma coisa bem complicada. Quando a gente é muito jovem, eu penso que a gente está muito mais próximo de não saber nada e achar que sabe tudo. É assim que nós somos. Não sabemos nada, mas achamos que sabemos tudo por conta do excesso de energia que a gente tem. Isso é uma coisa natural do ser. Eu penso também que tem a ver muito com a educação da pessoa, do meio que ela vive, com a cultura. A arrogância é uma emoção que se caracteriza pela falta de humildade. Humildade é uma coisa que nós vamos falar ainda, mas nós estamos falando de arrogância. E a arrogância é mais ou menos assim. Você acha que sabe muita coisa e, aliás, que você sabe das coisas que você nem conhece e é capaz até de dar aula para as pessoas daquilo que você não conhece. É de coisa bem simples até. As pessoas, às vezes, vão mal no relacionamento, mas ficam ensinando as outras a terem um bom relacionamento. Já viu uma coisa dessa? Isso, para mim, é muito engraçado. Você está indo super mal na sua relação afetiva, mas aí você tem um amigo ou uma amiga que diz, olha, vou te explicar como é que você faz para a tua vida ficar legal com essa pessoa. E eu sinto que aí passa, sabe, alguns retalhos de arrogância. Porque aquela coisa de a gente achar que conhece tudo é muito... Bom, primeiro é falta de humildade e depois se torna um processo que eu não considero muito feliz, não. Ele não é feliz. O ser arrogante tem até uma coisa interessante, porque o meu pai sempre me dizia que, ou muito lido ou muito viajado, para que você não falasse de coisas que você não conhece, como se você conhecesse. Porque a gente acaba falando daquelas coisas que a gente conhece através da imaginação ou através de um relato que foi feito por uma outra pessoa ou de sei lá. Então você pega aquilo e transforma no conhecimento verdadeiro como se de verdade você tivesse vivenciado. E eu acho que aí vai a arrogância nesse bolo todo. Tem até uma coisa que eu li e que eu vou ler aqui, que é... A arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos e não simplesmente como ele é ou pode ser. Que nos faz professores e doutores do que não vimos quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver. Eu acho isso fantástico, porque você se torna arrogante mesmo nesse espaço aí, né? Eu estudo e gosto muito de estudar porque eu acho que você tem que aproveitar essa vida, né? Qualquer dia desses aí eu vou... Não acho que não dá nem tempo de se despedir, né? Porque de verdade a nossa partida ela é algo que acontece repentinamente, né? Por mais que você saiba o dia que você vai embora, vai ser repentino. Deixar o corpo, é como deixar uma roupa, né? No cesto lá de roupa suja e pronto. É bem rápido isso. Porém, eu penso que nós devemos de verdade, por mais que a gente estude, por mais que a gente saiba, por mais que a gente tenha vivência, Nesse percurso todo eu descobri que o máximo que a gente pode fazer é questionar, né? E aprender a questionar cada vez de forma mais coerente, mais organizada, né? Esse mundo é um mundo imenso, um negócio que não tem fim. Então, você sabe um pouco e você se torna arrogante. Quem souber muito, de verdade, e não estiver alimentando o seu ego com poder, porque a arrogância é o alimento do ego, né? Com o conhecimento que vai gerar poder e não a sabedoria. Eu penso que é uma coisa para se refletir, né? Eu penso que sim. dar liberdade a si mesmo, dar liberdade aos outros, deixar que o outro se expresse, que o outro seja o que ele é e parar de pensar em medidas que nós criamos, né? Nós criamos um monte de medidas. Então, está todo mundo sobre esse planeta, mas você acha que você está um pouco acima. Então, não vamos fazer isso, não, porque a nossa forma de ver tudo que existe, ela está reduzida, né? O lugar onde você está, eu estou aqui agora dentro de um local fechado, né? E não posso querer, de verdade, saber tudo que existe no universo, porque nós estamos presos num planeta. Por mais que você desenvolva algumas competências, como a projeção do corpo astral, a projeção do corpo mental, eu vejo que está muito longe de a gente ter o entendimento de tudo que existe, né? Não é assim que funciona. É melhor a gente optar pelo... pela aquela coisa da simplicidade, né? Vamos trabalhar, que tem muita coisa para ser feita. Eu acho que a arrogância não deveria caber no coração do homem como cabe. Mas eu penso que simplesmente é um ato deliberado internamente, consciente ou inconscientemente, de desejo de alimentar o ego com o poder. porque a gente tem muito medo de alguma coisa, certo? Se a gente fizer o alimento do ego com sabedoria, nós vamos nos tornar melhores. O nosso site é o www.centrodestudos.org Eu, pessoalmente, acredito que nós evoluímos através do relacionamento. Não é só aprender. A gente vai ter que se relacionar com o que a gente sabe. Então, se você quiser ajudar a continuar esse trabalho, eu tenho livros e CDs que você poderá adquirir. E a gente se encontra agora no próximo item que eu vou dizer para você que é a antipatia. O que é a antipatia? 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 O que é a antipatia?